Você é um manor que eu sempre quis ver pra mim Hoje em assim sua me despertou fazendo azir Por isso mexia com o dia Vem devagarinho Vai descendo Vai sorrindo Por isso mexia com o dia Vem devagarinho Vai descendo Vai sorrindo Já te enfio o dedo no pescoço do rapaz Paralizando o motel e você se satisfaz Já te enfio o dedo no pescoço do rapaz Chaga o chão Abre o meu peito, a peito, a peito, a peito A peito, a peito, a peito Oh, 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 oh Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinhas em sua me despertou fazendo assim Por isso mesmo, é, bem vagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Por isso mesmo, chama de dinheiro Bem vagarinho Vai descendo, vai, vai subindo É tinha foi o dedinho no pescoço com o rapaz Tá dançando, óbvio, você sai despais É tinha foi o dedinho no pescoço com o rapaz Foi o dedinho no pescoço com o rapaz O que você só tem É de liga no pescoço com o rapaz Bandáu com o dor Foi o dedinho, como oache E de força Ah, ojo, jovens E de força Boa, rope, pentáu Comigo! Isso! Calma, calma! Isso! Calma, calma! Olha o araceto, irmão! Calma, calma, calma! Vamos lá, linda, se embora! Início! Tente te falar, tente pra cá Mudar, contínio, vai te pegar Tente te falar, tente te pagar Mudar, contínio, vai te pegar Teve te baste, teve te bra отдел Cudado o manque não vai te pegar Cuidado o manqueiro Eu já não sei o amor Ele não philosophical Fazendo e todo mundo Olha como você quer Sua chica não é Recimo, cima Passando fora Para mesmo peguei Ensino Pεί e degustador Nar um Sem o mundo Serviu Oh 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 Obrigado, senhoras e senhores.